Bom dia, aqui o resultado da Kina, aqui no site da Caixa Kina, concurso 4690, 28 de maio de 2018 e as dezenas 50, 60, 65, 71 e 78. Vamos agora ao concurso 4689, 26 de maio de 2018 e as dezenas 0713496580. Vamos agora para o próximo concurso, agora Kina, concurso 4688, 25 de maio de 2018 e as dezenas 03, 24, 44, 56 e 64. Vamos ao próximo concurso 4687, 24 de maio de 2018 e as dezenas 12, 16, 18, 47 e 74. Próximo concurso, próximo concurso da Kina, 4686, 23 de maio de 2018 e as dezenas 27, 38, 45, 58 e 61. Boa sorte, boa sorte a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel. Tchau!